O que é isso? Onde eu tô? Oxe, na moral sim, o nome da cidade é Tubarão. Depois pesquisa aí. Quem é ele? Sou eu. Há muito tempo. Seu papai e a mamãe não deviam ter morrido. Isso não devia ter acontecido. Eles estão mortos. Porque eu não fui forte o suficiente pra salvá-los. Todo o meu clã foi destruído. O que é isso? Formação de batalha. Imochi Kachou. A equipe do Lee. Quando foi que eles chegaram aqui? Lee. Lee. Vocês dançaram. Tem genin brotando da floresta como baratas. Parece que alguém usou o nosso parceiro como saco de pancada. Ninguém faz isso e sai impune! Os olhos dele não estão apenas nos olhando, estão vendo através de nós. Chega de brincadeira, Tentei. Força total! Algum problema, Neji? Aquele chakra. E então? Vão ficar aí parados o dia todo? Ou vão descer e fazer alguma coisa a respeito? E aí, ô Delo? Parece que poderiam tirar isso das minhas mãos. Já vejo, já vejo. Mais o último foi quando a verdade nem tá discutindo com o Morrison. Foi ontem e hoje os dois dano fuga. Tá te querendo o Fick. Sério. O que eu vi fraco? Todos morreram. Eu não pude salvá-los. Se eu tivesse sido mais forte Se eu tivesse tido mais poder Em vez disso, você ficou parado e os viu morrer Um íntimo, como uma ovelha no matador Se você tivesse sido mais forte Se você tivesse tido mais poder Nossa, a marca da... Nossa... Nossa... Caraca, olha a marca dele... Quem foi? Aquelas marcas estão por todo o corpo dele... Sasuke diz... O que eu vi com você? Caraca... Não se preocupe, eu estou bem É só o poder fluindo através de mim Na verdade, nunca me senti melhor Ele me deu esse dom Aí que começa Me fez entender quem eu sou Sou um vingador Para seguir meu caminho, eu devo obter poder A qualquer preço Mesmo que signifique ser consumido pela maldade Então é aí que começa Agora eu entendo Aquelas marcas do pescoço que a garota falou São marcas da maldição Mas quem poderia sobreviver a elas? Mais do que sobreviver Sakura, me fala Qual dessas pessoas fez isso com você? Fui eu mesma Rino! Rino! Rápido! Volte para o seu corpo! Você não vai querer se envolver nisso! Você também, Choji! Vamos, sai daí! Tô indo! Transferência de mente e liberação! Boa garota, bem-vinda de volta! Fica mal! Que coisa é aquela? O que está havendo? Como é que eu vou saber? Bom, eu não sei Só sei que eu acho que eles vão apanhar Tá? O que? O que é aquilo? Tá crescendo mais Isso muda tudo O chakra dele é muito grande Muito poderoso Não podemos enfrentar aquilo Tosu! O que foi? Você não está amarelando agora, está? Não, Zaku! Você não entende! Olha isso! Vou cuidar de todo o bando Um só movimento Onda Supersónica importante! Deve ter feito nenhum arranhão Quem diria? Foram todos sobrados Não exatamente Zaku! Que velocidade! Ele pôs seus parceiros fora de perigo num piscar de olhos Estilo foco! Juntos, Lorde Fênix! Eu acho que não! Nunca! Caraca! Nossa! Não! O que está fazendo? Queria isso, Sasuke. Queria mais poder no mesmo cavando. Nossa! Quebrou os braços do cara. Parece que você foi o único que sobrou. Espero que você torne as coisas mais interessantes que o seu amigo. Eu acho que é nesse ponto que tem que parar ele, né? Não pode ser. Porque o Sasuke já não é muito bom da cabeça. Veja quem for. Não é o Sasuke. Não! Para! Não faça isso. Pensei que ele ia bater nela. Para. Por favor. Caraca! As marcas desapareceram. Estamos salvos. Foi morto. Sasuke! Mais maluca! Você é forte, Sasuke. Muito forte. Não podemos manter seu... Não podemos ser do jeito que você é agora. Vamos fazer um trato. Eu devolvo o pergaminho e você nos deixa ali. Vai embora, demônio. Ok. Ainda bem que ela parou, até porque se desse merda. O Sasuke é forte, tem o Nege ali, né? O que ele fez ao Sasuke? Por que ao Sasuke? Eu não sei. Só nos disseram que nos detivéssemos no Sasuke. E foi o que fizemos. No mangá, esse cara realmente perde os braços? Arranca? Nem porque o Sasuke sobreviveu à marca da maldição. Há muitas coisas que desconheçam. Mas eu quero ver essa parte. Ai, vocês estão bem? Nino, vá olhar o Lee. A gente cuida do garoto. Certo. Aquele chakra foi anormal. Eu não sabia que o clã Tierra era tão forte. Saco isso. Saco tem perigo. Protegerei ela. Não se preocupe, Saco é tudo bem. Te salvarei. Alguém tem que dar um chute para acordar ele. Isso é complicado. Enquanto isso. Obrigada até no sonho. Bom, se dependesse do Naruto aí, ela já tinha morrido, né? Também. Calma aí, deixa eu pesquisar essa cena. Sasuke marca da maldição. Invariante. Manda um real e onze centavos. Gaara é bem pior. Arrancando o braço. Manga. Nath mandou um real e doze centavos. Olha direitinho. Se Annie foi, eu falei que o carregador estava na tomada ao lado da cama. Não, isso aqui é do Hokage. Eu não sei como pesquisar isso aqui. Puro gorro. Mano. Bizarro, cara. Bom, vamos lá. Bom, o importante é saber que... Conhecer, né? Esse Saskezinho. Mas saber que... Se bem que no Boruto também ele quase matou a filha dele, né? Que fita. Oi, Deus. Sasuke, Sasuke. Como a gente tem que passar pano. Tchau, Tchau. Legenda Adriana Zanotto